Bueno, Lucas, prazer estar com vocês aqui no Combojo Suburbano, dividir essa conversa aqui com o Serginho Lessa, que faz tempo que a gente não se encontra pessoalmente, depois aqui de Floripa, e conhecer o Fauci Celala, prazer imenso, e todos que estão nos escutando, um abraço caloroso, um beijo grande para todos vocês. Olha, eu me informei na política sob os auspícios do Programa Democrático Popular. Claro, isso era uma febre dentro do PT. E era uma febre dentro do PT, instrumentalizada pela esquerda do partido. Tem mais essa. É claro que, vamos colocar claro. Mas, nesse final de semana, na reunião do Diretório Nacional do PSOL, quero informar aqui a todos vocês, eu tive uma discussão exatamente sobre isso, mostrando que o Programa Democrático Popular é obsoleto. Embora, jamais tenha sido aplicado. E nós temos que buscar as raízes pelas quais não foi aplicado. Não foi aplicado pela esperteza burguesa de um político vulgar como o Lula. Não foi aplicado porque a hegemonia liberal se impôs no PT. Não foi aplicado porque ele é inviável no país. E se ele representou, durante algum tempo, meus queridos, uma forma de acúmulo de forças, que a esquerda, saída da ditadura, porque isso tem que ser recuperado, né? A esquerda saiu da ditadura, derrotada na luta armada. Essa é a primeira determinação básica. O erro da luta armada não elimina o caráter heróico daquela empreitada, e menos ainda das consequências práticas de uma derrota. Nós tivemos a derrota de 64, do nacional reformismo encabeçado por João Goulart, e depois nós tivemos a derrota da luta armada. A despeito de você que está nos ouvindo, considerar que a luta armada foi ou não correta. Não é? Isso já é outro tema. Mas são duas derrotas gigantescas. A primeira, uma derrota sem luta. Porque o governo João Goulart não convocou o povo. Foi uma tragédia. Segundo, o Brizola ainda tentou, mas naturalmente, premido por circunstâncias, também foi derrotado. Aí veio um longo período da ditadura, 21 anos, o exílio, o assassinato, as desaparições, os crimes, etc. E uma brutal transformação do capitalismo brasileiro. Uma gigantesca transformação do capitalismo brasileiro. que aprofundou a dependência, o subdesenvolvimento, e desenvolveu brutalmente as forças produtivas. A transformação do Brasil, de 64 para 85, é gigantesca. Engendrou no meio, por exemplo, uma classe operária que deu a um político vulgar, como hoje é o Lula, uma certa predominância durante um tempo. Então, a ideia de um governo e de um programa democrático popular a ser aplicado pelo governo, ele era, na prática, a principal herança que emergiu das lutas de democratização e das duas derrotas históricas sofridas pela esquerda brasileira. Era resultado de um acúmulo de forças e de um acúmulo de consciência. E também das graves limitações teóricas que acompanham a esquerda brasileira. Hoje, muito mais eloquentes, profundas e nocivas do que foi durante a luta armada e durante os primeiros anos da democratização. A esquerda brasileira nutre um profundo desprezo pela teoria e pela teoria que é a teoria da esquerda, que é o marxismo. E o marxismo, eu digo, o marxismo latino-americano e o marxismo brasileiro. Então, o Lucas e meus caros Serginho e Fausa, o programa democrático popular nunca chegou a ser aplicado. Nós não podemos, hoje, numa interpretação rigorosamente marxista, atribuir isso apenas à conduta dentro do PT à chamada articulação ao grupo lulista que encabeçou uma adesão à ordem cujas consequências nós estamos sofrendo até hoje. Tem um conjunto de transformações na economia, na política, na cultura e no regime de classes que impediu objetivamente que aquele programa, por mais generoso que fosse, a construção mais perfeita que pudesse sugerir, não fosse aplicada entre nós. Portanto, a primeira resposta, Lucas, é objetivamente não. O programa democrático popular nunca foi aplicado nos 14 anos dos governos da esquerda liberal encabeçada pelo PT, seja com Lula ou seja com Dilma. Ao contrário, não só não foi aplicado como a estratégia do Plano Real, aplicada em 1994, sob hegemonia da fração financeira, ela foi dominante durante todo esse período e ela implicou em transformações gigantescas. Vou dar três ou quatro. Primeira delas, um superendividamento do Estado brasileiro. Segunda, uma ampliação da fronteira agrícola que deu ao capital agrário um poderio jamais imaginado entre nós. Terceiro, fruto de uma abertura da economia e, precisamente por esse rentismo, um fortalecimento do capital comercial cada vez mais centralizado e monopolizado. E, por último, talvez a transformação mais importante. Ele eliminou de maneira quase como se matam as ovelhas aqui no Sul, sem que derramasse uma lágrima. Acabou com a burguesia industrial, cuja maior expressão são essas 15 associações que vai da Anfávia à Abiquim, dos elétrons à mineração. Todo o setor, o que ele chama de uma coalizão industrial, que, pagando nos grandes jornais burgueses, defenderam que Paulo Guedes aplicasse as reformas já e custo Brasil zero, que está consubstanciado nesses 35 projetos que a coesão burguesa enviou logo que Bolsonaro definiu a parada no Congresso Nacional. De tal maneira que as transformações operadas por Cardoso, por Lula, por Dilma, por Temer e, agora, no seu ápice, pelo Paulo Guedes e pelo proto-fascista Bolsonaro, tem uma continuidade. É muito comum, você que está nos escutando, supor, e é muito cômodo para a esquerda liberal ficar opondo governos, esse contra aquele, sobretudo, os petistas contra os tucanos, daquele sistema petucano, para chamar atenção para as diferenças. Ora, o mais importante nesse período, se fazermos uma análise marxista do desenvolvimento capitalista dependente periférico brasileiro, é observar as continuidades e analisar o regime de classe e as transformações no Estado brasileiro. Essa é a questão fundamental. É claro que teve, também, no bojo dessa transformação, uma nova configuração do regime de classe. A classe operária, aquela típica dos anos 80, sofreu uma brutal redução, assim como os bancários, os petroquímicos, etc. Fruto de um conjunto de coisas que não dá para dizer aqui. E teve uma transformação, também, gigantesca no terreno da cultura. Nunca o Brasil foi tão agringalhado. Nunca o Brasil foi tão alienado no terreno da cultura. A tal ponto que a cultura nacional parece ser completamente um estranho no ninho. Então, acho que essas são as grandes transformações que implicaram que o programa democrático popular não só não fosse aplicado, como se ele se tornasse inviável. Um governo, hoje, tem que entender a grande transformação do desenvolvimento capitalista no Brasil e, de resto, em toda a América Latina. Aquele que postula governo tem que ter logo um projeto de poder. Qual é a grande ausência na realidade brasileira? É que aqueles que ingenuamente postulam governo e ficam reclamando de que teve um golpe aqui, destituíram o Lugo no Paraguai, o Jean Bertrand de Aristides no Haiti, o Rafael Corrê, que se exilou depois que elegeu a vida acidentada de Cristina Kirchner, a destituição da Dilma, etc., tem que se dar conta de que tem uma nova realidade latino-americana. O Celaya, em Honduras, na América Central, conhece a realidade para conquistar o governo. Inclusive, eventualmente, para aqueles que ainda defendem o programa democrático e popular, terão que ter um projeto de poder. Um projeto de poder significa colocar no centro da reflexão e da práxis política a estratégia da Revolução Brasileira. Então, aquele debate dos anos 80 até os anos 2000, ele sucumbiu. Eu posso ter minha predileção e eu vejo que no ambiente da esquerda, meus queridos, dentro do PT, tem os saudosistas lá. Dentro do PSOL, no meu partido, também hegemonizado pelo liberalismo de esquerda, tem alguns camaradas que têm imenso apreço pelo programa democrático e popular, porque, supostamente, ele não foi aplicado. E eu estou dobrando apostas, ele não foi, estou de acordo, mas não pode mais ser aplicado. Nós vamos ter que pensar uma estratégia da Revolução Brasileira. Essa estratégia, ela vai ter que ter esse diagnóstico novo do desenvolvimento capitalista, do desenvolvimento capitalista que eu estou chamando, um desenvolvimento capitalista rentístico, em que a nossa posição na divisão internacional do trabalho se aprofundou de tal forma que sejam meros exportadores de produtos agrícolas e minerais. Todo aquele debate sobre a burguesia brasileira e a fé que o antigo partidão lá nos anos 60 tinha sobre o papel da burguesia industrial caducou por completo. Basta ler o jornalão burguês, não é necessário um estudo de economia ou de sociologia mais apurado. Essa é a realidade nossa hoje, Luca. Então, eu diria que essa, para mim, é a questão essencial. essencial. Agora, abre-se um novo capítulo. Qual é a estratégia da Revolução Brasileira? Isso é o que a esquerda tem que teorizar. Para isso, precisa de duas ou três coisas. Primeiro, valorizar a teoria. E valorizar a teoria aqui é valorizar o marxismo. Segundo, ter uma interpretação crítica das transformações reais, aqui e agora, que ocorreram na América Latina, no capitalismo contemporâneo e, sobretudo, no Brasil. É muito importante. E terceiro, ter uma nova praxis política. A redução da política às eleições não abre o caminho para essa reflexão. O que a gente observa no Brasil é uma pobreza olímpica, inaceitável, a incapacidade dos partidos criarem teoria, produzir teoria. E não digo só os partidos, os sindicatos também. O que é que termina acontecendo? Os partidos e os sindicatos vão buscar nos acadêmicos, nos universitários, a solução para os seus problemas. É um desastre ainda maior. Os acadêmicos estão. Os acadêmicos, os exitosos, quando eles conseguem algo, é a repetição de algum autorzinho de moda importada, sem colocar os pés na rapadura, meus queridos. Sem o pé na rapadura, aqui, não tem solução para coisa alguma. Vai ter um carreirista que se elege deputado federal, um outro acadêmico exitoso que vai vender muito livro, mas vai viver na absoluta solidão do nosso povo. Então, esse é o drama. São desafios nada pequenos. São desafios ambiciosos. Mas a hora agora é para separar os homens e os ninhos. Vamos ver, chegou a hora da verdade. Não dá mais para brincar de política. Não dá mais para brincar de política, Lucas? E, finalmente, meus queridos, por uma razão simples, que na presidência da República tem um proto-fascista que está disposto a levar o Brasil para um Estado policial, alguma modalidade de Estado policial, se as condições exigirem. Hoje não é preciso. Por quê? Porque a oposição liberal de esquerda não toca no nervo do poder. Então, nós podemos ficar nessa engrenagem lambendo as feridas, lamentando as perdas e, de alguma maneira, convivendo com o regime. Um regime que é inaceitável do ponto de vista moral, político, cultural, econômico, social e histórico.